Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Gente, o vídeo de hoje é a dúvida que muita gente ainda tem em relação à artrite. Qual a causa da artrite hematóide? Muita gente, infelizmente, ainda tem essa dúvida. Então, o vídeo é falando sobre isso. Qual é a causa da artrite hematóide? Então, já começa com o like, não esquece, que é bom você já deixar no começo do vídeo, pra você não esquecer, hein? E assiste o vídeo até o final. Aí, quando terminar o vídeo, comenta, deixa a sua dúvida, qual vídeo você quer que eu faça, ou até mesmo um oi, que daí no final do vídeo eu leio o seu comentário, se você comentar, tá bom? A primeira vez que tá vendo, gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, tem vídeo todo dia aqui sobre doenças crônicas, autoimune, enfim. Fica à vontade pra estar assistindo aqui, tá bom, gente? E também, vai nas redes sociais do Afrit, participa do nosso grupo do WhatsApp, Facebook e Instagram, enfim, tá tudo aqui embaixo. Gente, a artrite hematóide é uma doença autoimune, todo mundo sabe, inflamatórica, crônica. Ela afeta aproximadamente 1% da população adulta no mundo inteiro. Ela é caracterizada pela inflamação do tecido sinovial, tá? No passado, gente, acreditava que a artrite, ela fosse uma doença de caráter benigno e bom prognóstico. Ou seja, as terapias eram de baixo custo e ela visava apenas o controle dos sintomas, aguardando a regressão da doença. Entretanto, nas últimas décadas, a artrite foi caracterizada como uma doença agressiva associada ao aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes. Ou seja, o pessoal começou a ver que realmente o bicho pega, né? Só a gente que sabe, né? O quanto é ruim. Gente, os primeiros 12 meses do início da doença, ou seja, no início, especialmente as primeiras semanas, a artrite, ela é muito inicial. Elas são consideradas uma janela de oportunidade terapêutica. Assim, a identificação lá no início do quadro e o início do tratamento, na atenção primária, pode resultar em melhor prognóstico. Ou seja, a gente tem que ser tudo no início. A artrite hematóide, gente, não é uma doença, não é uma doença hereditária. O que pode ser herdado é uma tendência a ter a artrite hematóide. Ou melhor, existem famílias onde genes que abergam essa tendência passam de geração para geração, sendo que em algumas pessoas esse gene se manifesta. E a doença aparece em outras pessoas, embora a tendência exista, e ela nunca se manifesta. E a doença nunca desenvolve. Então, não é que seja hereditário, gente. É que a pessoa tem uma tendência a ter a artrite. Se um genes da família acaba passando de geração para geração, ela pode ter assim. Ou seja, tem pessoas da família inteira que não têm artrite. Mas algum genezinho altera ali, que possa acabar desenvolvendo essa doença. Fatores como infecção, variação dos níveis de algum hormônio, até alterações do meio ambiente, estão em estudo. Embora alguns pesquisadores acreditam que a artrite hematóide, ela possa ser disparada por uma infecção. Que não existe uma prova definitiva aí de que isso seja verdade. Ela não é contagiosa. Portanto, ela não passa de uma pessoa para outra. Talvez um vírus ou uma bactéria comum, as quais a maioria da população esteja exposta, possa fazer com que esse sistema imune seja ativado de uma forma irregular e provoque assim o aparecimento da artrite hematóide em pessoas que já possam ter aí uma tendência latente, tá, gente? A artrite hematóide, gente, deve ser considerada em todas as pessoas que apresentam ela edema articular, dor, palpação com duração maior que seis semanas, exceto se houver outro diagnóstico mais provável. Conforme outras características, que é a rigidez pela manhã, que costuma durar mais que 30 minutos, podendo ser uma manifestação de início da doença, tá? Outras manifestações como uma fadiga, uma astenia, febre, mialgia, perda de peso, pode perceber. Ou acompanhar o quadro articular. Afetando a articular, o afetamento articular, gente, da artrite, costuma ser assim, temporomandibular, ou seja, a articulação, a articulação, ela liga o maxilar interior, ou seja, a mandíbula ao osso temporal do crânio localizado à frente das orelhas e em cada lado da cabeça, tá? Lembrando que aqui no vídeo já tem, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a artrite maxilar. Então, ela pode afetar também o maxilar, tá? Então, a gente tem que ficar atenta a todos esses sintomas que eu falei. Não é que a artrite, gente, ela tem uma causa específica. Pode sim ter uma causa específica, como eu falei pra vocês, mas ainda tá tendo tantos estudos, mas se nessas primeiras 12 semanas se sentir algumas dessas coisas que eu falei, seja uma dor na articulação muito intensa pela manhã, você tem uma dificuldade em abrir e fechar a mão, isso tudo está relacionado. Você tem que ficar bem atento a esses sintomas, tá? E lembrando, gente, a artrite hematóide, ela não é contagiosa, ela não é hereditária, tá? A gente pode ter, sim, uma tendência a ter por causa de alguns genes relacionados aí a nossa geração, né, da nossa família. No meu caso, que eu saiba, a minha avó não tinha, o meu avô não tinha, minhas tinhas não tinham. A minha mãe veio ter com 40 e poucos anos de idade, que ela veio ter, e sofreu muito, viu, gente? A minha mãe também sofreu muito, muito, porque foi muita negligência de todos os tipos, enfim. E aí, eu, a minha mãe era um reumatismo, tá? Não que a artrite é um tipo de reumatismo, mas no meu caso, a minha mãe era um reumatismo mesmo. E eu tenho artrite hematóide, mas eu vim ter artrite hematóide com... Eu vim descobrir que eu tinha artrite hematóide com 24 pra 25 anos, eu creio, mais ou menos isso, eu acho. Eu vim sentir os primeiros sintomas, que era de manhã, os meus deus ficavam... Gente, parecendo bolas, assim, pelotas enormes, assim, bem vermelhas, inchadas, eu não conseguia fechar minhas mãos. E eu tinha dificuldade, e afetou meus joelhos também, e meus pés. Eu tinha dificuldade de sentar, porque doía o joelho demais. Pra mim, se eu imaginar que eu tinha que ir no banheiro, já chorava. Então, gente, era horrível. Pela manhã, eu ficava terrível. Nossa, muito ruim, muito ruim. E demorou muito o meu diagnóstico, demorou muito. Por isso que é importante você fazer o diagnóstico de início, tá? Pode estar relacionado com infecção, com variação dos nossos níveis de hormônio, alterações do meio ambiente. Então, gente, é tudo uma coisa relacionada. Então, essas podem ser as possíveis causas aí. Ainda tá tendo muitos estudos, os cientistas estão estudando muito. Mas a gente tem que agradecer, vamos dizer assim, que a gente tá bem evoluído, né? Há quase 20 anos atrás, eu fiquei bem perdida mesmo, gente. Bem perdidas em relação às causas da minha artrite. Então, a gente tem que ficar atento, tá bom? Mas deve estar tendo muitas pesquisas aí. Mas eu acho que no meu deve ter tido muita coisa relacionada. Eu acho que emocional, misturado com hormonal. Eu não sei, sabe? Eu só sei que eu tenho artrite e eu tenho certeza que não tem nada a ver aí com hereditário. Pode estar relacionado com alguns genes? Não sei, porque a minha família, até que eu sei, a única pessoa que tinha era eu e minha mãe. Minha avó não tinha, minha bisavó não tinha, minha bisavó não tinha. Então, não sei. Pode estar relacionado a algum fator genético entre minha mãe e meu pai? Sim. Mas as minhas irmãs e meus irmãos são super saudáveis. Mas, vai entender, né? Vamos esperar o que os cientistas vão dizer aí, né, gente? E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Nossa, eu falo gente toda hora, né? Ô, meu pai. Obrigada pelo carinho pessoal. Meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube. Sem coisa que eu ficar falando, gente, toda hora dá um nervoso, né, gente? Olha, ó. Força do hábito. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo carinho de todos vocês. Bom, vamos ler mais comentários. Lá no post da comunidade, eu deixei lá perguntinhas. Então, eu vou ler aqui alguns aqui. A Fábia Câmara. Ela falou que ela tem artrite psoriásica e psoriásica. Se puder, faça mais vídeos sobre os tipos de variações dessa doença. Seria muito útil. Já tá anotado, Fábia Câmara. Já vou anotar pra mim fazer um vídeo pra você e pra todos que precisam aí, né? Obrigada, Fábia. Tá anotado já, Nina. Pode deixar. No vídeo, fisioterapia pra artrite chamatóide. Um beijo pra Maria Prêmory. Maria, como você tá, mulher? Maria Prêmory. Saudade de falar com você. A flor, Renata. Infelizmente, temos que sempre fazer exercícios, movimentos em todo o nosso corpo. Melhor assim. Eu tomava a salazoprine com lefronomina, mas minha médica falou pra mim tomar só um agora. Salazoprine. Beijo, Renata. Fiquem todos com Deus. Beijo, Maria Prêmory. Isso aí. Eu comento com a minha muito atacada, Maria. Eu não pude nem fazer exercício. Aliás, eu mal tava levantando da cama. Graças a Deus que eu tenho um marido e uma filha maravilhosa que me ajudam muito. Senão eu tava perdida. Fico imaginando que não tem ninguém pra ajudar nessas crises. Como que faz? Né? Beijo, Maria. Fica com Deus, tá? Fica com Deus. Deus te abençoe sempre. É isso, gente. Prometo que eu leio mais comentários depois, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pelo like. Comenta aí pelo menos um oi pra me te mandar um beijo. E até o próximo. Artrite e hematóide. Muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.